E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Juan Killer, canal da Arena Games, seja bem-vindo a mais um novo vídeo. Hoje estou no servidor de merda, porque o Brasil Start Life não está online. Os caras estão resolvendo o problema do Brasil Start Life, porque o Maicon tirou o GM, como vocês sabem. Então os administradores do Brasil Start Life estão fazendo um novo GM, tomara que fique mais top, tomara que fique do mesmo jeito que estava antes, porque era muito top o GM. E por enquanto eu e o Sniper, seu pai vai jogar aqui nesse servidor e todos os Sniper vai jogar nesse servidor aqui por enquanto, até o Brasil Start Life voltar, ok? Então a gente está nesse servidor aqui, não sei o nome dessa merda aqui, porque hoje de manhã, ontem, hoje de manhã, não tinha como, a gente procurou muito servidor e não tinha nenhum da hora. Achei o cara, matei, matei. Acho que ele estava de micófono. E só tinha servidor de merda, galera. Só tinha servidor de merda, tá ligado? Tem um servidor bom nesse mundo. A gente está decidindo jogar em servidor gringo, porque esse servidor brasileiro só tem servidor de merda. O resto é tudo uma bosta. Para mim o melhor servidor era o Brasil Start Life, então, mas não está online, né? Então vamos jogar nesse server aqui de merda, só por enquanto, é só gravar uns vídeos aqui nesse server aqui. Tem um corpo aqui na frente, ou se tem algum item, irmão? Você foi naquele corpo? Esse daqui da frente, não. Porra, menino. Vamos para lá, Aventura, tentar achar alguma tenda. Outro corpo aqui, nossa, achei de corpo aqui. Também tem uma base ali, né? Naquele caralho, ó. Vamos aí. Tem item. O cara que eu matei? É. Tinha uma Inchester só. Que merda, vamos sair daqui? Vamos. Então, galera, a gente vai jogar nesse servidor por enquanto aqui, até o Brasil Start Life voltar. Quando voltar, a gente volta para lá e manda todo mundo aqui nesse server se fuder, tá ligado? Olha um corpo aqui na ponte. Já peguei. O cara tem skin. Peguei. Peguei o coioca dele aqui. Ai, ai. Já começou a nenhuma vinculação, matando um cara já. A 51 que é modificada? É. Radar ligado lá? Não sei, nunca fui lá. Nenhum. Mas vamos para ele mesmo, vamos para lá, não. Espera aí, rapidão, vou fechar a porta aqui. Voltei. Vamos lá para 51 lá, tentar achar a tenda, mano. Vamos. Eu preciso de a magic kit, mano. Não tenho porra nenhuma. Vamos passar ele no hospital, então. A gente não tem. Vou pegar uma mão aqui, mas também. O Brasil Start Live vai voltar em breve. Mas nós voltamos a jogar lá. Tomara, né? Tomara. Viado do Michael tirou os bagulhos. Porra, meu magic kit. Eu achei magic kit. Vou pegar a história da casa. Tiro. Eu atirei no zumbi. Nossa, pegaram tudo, mas o que isso daqui já não? Só um. Eu só estou com um aqui só. Estou com dois. Vamos aí. Vamos para o 69? Que? Vamos para o 69? Não, vamos para o 51 botão aqui, caralho. Senão até chegar lá vai demorar pra caralho. É, vamos então. O Brasil Start Live. Volta logo, volta logo. Para o passo certo, caralho. Vamos jogar nesse, por enquanto. Isso aqui está uma merda, caralho. Merda, eu sei. Tem cara naqueles morros ali, ó. Será? Acho que vai ter. Quer subir lá? Sei não. Vamos andar uns campers lá, né? Vou subir naquele morro nem fodendo, filho. Eu estou uma pipoca ali. Vamos ali, caralho. Aonde? Ali é o meu lugar favorito de camperar. Ali é o meu lugar. Aqui mesmo. Eu vou lá para trás, assim, com os meus voos lá atrás. Você vai lá? Uhum. Vou invadir. Sniper? É o que está tendo, né, filho? Ele dá bem, então, que louco. Acho melhor não ficar de camper, mano. Até matar alguém que tem no copo. Vai de desnato. Ó o pai, tem cara lá. Ó lá, seu pai. Tem um cara lá. Entra pelos fundos que nós matamos ele. Não sei se tem como... Não tem como estar pelos fundos. Não tem, não? Não. Vou matar ele, então. O zumbi está tirando ele. Nossa, ele ficou bem. Caralho, caramba. Lagado, mano. Puta que pariu. Muito lagado o cara, mano. Olha. Cara, o cara está na lua, parceiro. Matei, caralho. Chupa. Matei, 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 hein? Olha o cara aqui. Ajuda aqui, seu pai, caralho. Eu estou lá do outro lado. O cara está de M4, mano. Caiu, senhor. Ai, filha da puta. Porra, meu bagulho bugou aqui, mano. Socorro, seu pai. Estou sangrando. O muja está bugou. Bugou tudo, pessoal. Vai se fudendo. Aí, galera. Voltei aqui. Peguei meus itens ali. O cara tinha me matado, mas o seu pai protegeu meu corpo. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se inscreva no canal. Curta a página do Facebook. E... Até o próximo vídeo de... MTA 10. Falou! Fui!